Parmeira com emoção E ajudando mais na criação Olha o cruzamento do Praia, o toque! Gol! Vem na cobrança de pênalti, o Palmeiras em busca do empate Veiga, perna esquerda bateu Marcos Rocha ameaçou o cruzamento Veiga, perna esquerda, bola na área! Gol! Gol do Palmeiras! O Palmeiras fez a cobrança de escanteio mais curta O Veiga voltou ali pra cruzar Mas como pede a cartilha, cruzou na direção do gol Porque se não bater ninguém, ela vai pro fundo das redes O Jonathan não chegou na bola O Palmeiras vira o jogo no Allianz Parque Dois para o Palmeiras Um para a Inter, Juliane Santos Querês, cruzamento, desvio Tem sobra, Rafael Veiga! Gol! Rafael Veiga! O chute saiu mascado Mas suficiente pra vencer o João Paulo O segundo maior artilheiro do Palmeiras no século Atrás, agora pra partir pra cobrança o Veiga Agora sim, partiu o Rafael Veiga! Gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! Especialista na cobrança de pênalti Desloca no olhar, no corpo, na batida Bola no cantinho, goleiro de um lado A bola do outro Rafael Veiga, dois pro Palmeiras Um pro Mirassol! Ele pega muito bem na bola Ele bate muito o pênalti Com tranquilidade Chegando ao seu quinto gol nesse Paulistão Rafael Veiga! O Palmeiras vira o jogo, Assunção! Contra João Paulo, partiu, vem Veiga! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Do cara das decisões Do homem do momento importante Rafael Veiga! Onde faz a vida? Tá na área Rolou pra trás O role deixou passar pra Veiga! Gol! Palmeiras! Está ali a marcação do Marcão, está dentro da área Trouxe para o pé esquerdo, cabe o tiro, preferiu rolar na frente A virada do Veiga Veiga olha para a bola, partiu, bateu de canhota Ele dá um tapa que deixa congelado Parado, estático Gustavo Olha, vai Rafael Veiga para a bola, pé esquerdo Dado para a bola, Rafael Veiga Gol De novo Veiga Mano, mano, o garoto em velocidade, deu um tapa de lado, Veiga bateu para o gol Olha ele aí Um grande jogo Aí veio o Palmeiras, bola cruzada no meio Olha ele aí Palmeiras, Vanderlan, tocou a bola, a defesa dormiu no ponto, deu um gol Olha ele aí O Veiga se concentra, parte para a bola para bater de canhota Gol Avante parece O goleiro Adriel, partiu Veiga, bateu de pé esquerdo, colosso Gol Veiga Minutos do primeiro tempo, Estevão fica com ela Dois da marcação, Estevão vem, sai do primeiro, do segundo, rolou para trás Para o Veiga, pé esquerdo Gol Do Palmeiras Veiga 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 Obrigado.